e aí turma beleza é total apps com mais um vídeo sobre pokémon go eu acabei de chegar a um parque em são paulo e a ideia aqui hoje é pegar pikachu vamos ver se encontrei se tem mesmo ninho de pikachu no lugar onde eu estou ok a gente se fala depois tchau e aí turma tudo bem o total apps marcio falando estou num dos partes de são paulo este parque é relativamente novo tá ele fica num bairro um pouco mais centralizado ok e pra dizer a verdade é a primeira vez que eu venho aqui e vinha antes quando só tinha um campus de futebol quando ainda não era parque bom como é a primeira vez que eu venho aqui não sei muito bem por onde andar pra encontrar o pikachu então como vocês podem ver o parque é relativamente pequeno ele não é tão grande assim ok eu vou tentar andar pelos poucos tops tá garuando portanto o parque não tá cheio bom mas uma coisa certa eu vou andar ar fresco ar puro sem carro tranquilo sem problema se bem que o lorno tá ali atrás né e aí quatro bolinhas do outro de novo peguei um ontem cp não sei qual é é claro opa muito fraco bom vou ficar abrigado vai chovendo forte agora eu não peguei a peguei a peguei com a conta do meu filho aí foi mal bom como vocês podem ver tem um pouco cachorro na área em que direção devo eu não tô circulando ele continua em segundo Eu vou mudar a direção agora, pera aí, vamos ver se ele fica em primeiro, estou voltando para o pop stop inicial, e apareceu um Krabby. Ok, Krabby, Pokémon Pikachu em segundo, continua circulando, andando, voltando ao pop stop. Aqui eu não sei se vai ter, deixa eu ficar aqui um pouco, no Lure, bom, se a história está aqui, talvez eu não esteja no caminho errado, ou eu devo ir para o outro lado. Pokémon Go ou não? É. Eu estou precisando de um Pikachu, ele está pertinho. A gente pegou 4 já, a gente está andando daqui até o outro pop stop e voltando, apareceram já 4, aliás, apareceram 5, 1 escapou. Tá. Eu estou com um Grow Light aqui. É, apareceu para mim também agora. A gente colocou incenso, ele atraiu muito mais. É. A gente ficou meia hora, dali para cá, a gente pegou 4. É porque eu cheguei tem 5 minutos, né? Ah, tá. Então eu vou fazer o caminho para lá e volto. Ali tem um outro, ó. É, a gente quer estar fazendo assim. É bom que também o ovo vai nascendo, né? É, isso é verdade. Tem outra vantagem, né? Mas aparece muito, cara. Aí um fugiu, né? Tá, ele está em segundo, apareceu outro. Eu vou fazer ao contrário aqui. Se ali também tem outro pop stop, dá para você chegar lá, rodar ele, aí você volta e tem outro ali no meio. É, eu fui a um que está ali. É isso. Ah, peguei. Peguei a rota. É. Vou lá. Obrigado. Sem contar o exercício, né? Vai, vai. Quanto é aquilo que eu falei para vocês. Pedir ajuda a conversar com as pessoas, ok? O cara pegou os 4, viu os 5. Pegou 4 Pikachus e os 5 Pikachus. Caramba. Aí sim, hein? Ah, sumiu o meu Pikachu aqui. Acho que eu estou na direção errada. Voltou. Em primeiro. Estou fazendo exatamente o caminho que os dois falaram para mim. Ah, ficou em segundo. Pikachu de novo primeiro. Eu tenho que fazer um tipo de triângulo. Ok. Estou indo na direção de um pouco de stop. Parece que este é o lugar que mais tem Pikachu em São Paulo. Eu ainda não peguei nenhum. Mas o pessoal já viu. Alguns, né? Vamos lá, Pikachu. Vamos lá, Pikachu. Apareça, filho. Tem mais pouco stop ali. Mas é do outro lado da avenida. Mas é do outro lado da avenida. Do outro lado da avenida. Não, de qualquer forma eu tenho que pegar, né gente? Quanto mais Pokémon, melhor. Ah, para vocês. Eu queria que vocês vissem uma coisa. Onde eu estou O parque que eu estou É um parque muito bonito Muito mais pra correr Pra andar Tá? Bom, peguei o poliwag Ok Indo em direção alta um pouco Stop Bom, o Pikachu continua na tela aqui Ele só precisa Ah, segundo Bom, a chuva parou, o que é muito bom Mas precisa chover também, né? Chuver é importante Tem, ele fica em primeiro, segundo Primeiro e segundo Mas não aparece, o meu está em primeiro também Não é? No Ibirapuera outro dia O cara gritou assim no meio de todo mundo Dragonite Aí foi uma multidão Na direção dele Entendi Era mesmo? Era Pareceu tão rápido O que a gente viu Que a gente falou Nossa, vai aparecer Sem, né? Mas agora Ele deu uma acalmada Entendeu? É, às vezes tem a questão de tempo, né? É Eu dei uma volta ali Não tinha É, eu dei a volta ali também É, eu dei a volta ali Eu dei, eu dei a volta ali Vamos lá. Bom, Pikachu em segundo. Bom, uma certeza nossa é que Pikachu tem. Já, valeu. Bom, vou dar a volta de novo. O cara pegou quatro, viu cinco. Deve ter a questão de tempo mesmo. Então eu vou entrar em configurações por causa da energia. Esqueci de fazer isso. Estou com 26%. Pikachu em segundo. Pikachu em primeiro. Ele está por aqui. Puta, segundo de novo. Pega atrás de vontade. Está para frente. Bom, andando eu estou, né? Fazendo pelo menos um pouquinho de exercício. Ah, ele deve estar pelo outro lado ali, a nossa direita. Porque tem Lure do outro lado. É uma das entradas do parque. Não, sumiu. Minha bag é full. De novo apareceu. Ok. Depois o cara põe Lure do fora do parque. Não, sumiu. Não, sumiu. Não, sumiu. Obrigado.